Deus vai transformar em bem, Deus vai transformar em bem, todo mal que te causou, papai lhe trouxe até aqui para dizer para você, aleluias, que tem gente que fez uma coisa e tinha certeza que iria enxergar aquilo que tem um dedo dela, tem um dedo dele no negócio, sabe, ia ver você sofrendo, triste, Deus te trouxe até aqui para dizer para você, que ele está transformando hoje, aleluias, aquilo que veio com tanta força contra você, em teu favor, vai te favorecer você crer, eu vejo você comemorando muito, você comemorando muito com algo que alguém fez e Deus transforma aquilo que veio contra você, Deus transforma em teu favor, olha quem chegou aqui atrás da mamãe, minha gente, olha quem chegou aqui atrás da mamãe, olha pessoal, quem chegou aqui atrás de um baixinho, quem chegou aqui atrás de um braço, como é o nome dessa coisinha, hein, como é o nome dele, minha gente, hein, como é o nome dele, como é o nome dele, me diga, como é o nome desse gatinho, como é o nome desse gatinho, pessoal, pessoal está aí, meu filho, viu, é, o pessoal está buscando um nomezinho para você, viu, viu, a gente vai encontrar, bom dia, pessoas lindas, aleluias, glória a Deus, Deus, momento fofura da live, eu não aguento nem esses gatinhos lindos, aleluias, Deus vai transformar aquilo que veio, sabe, contra você, vai te favorecer, você crer, glória a Deus, muito bom dia, minhas ovelhas, lindas, queridas e amadas do meu coração, Pai Senhor Brasil, Pai Senhor mundo, mais um dia se inicia, não é isso mesmo? E vamos iniciar esse dia, aleluias, falando com nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Senhor nos sustentou, louvado e engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, oremos assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeissem cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos, ó Deus, do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e de toda investida maligno, quebra o arco e despedace a lança e que tudo aquilo Deus que foi feito contra essa pessoa, que o Senhor possa usar em seu favor, Pai, protege essa casa, essa família, Pai, de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Divino, onde essa live chegar, que o Senhor transforme aquilo que veio contra, em favor de cada pessoa, é assim que eu te peço e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as novelas mais lindas e abençoadas deste canal, diz o que é mesmo? Diga amém, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você, que chegou aí para ouvir Deus falar. Sabe, muitas das vezes, pessoas se levantam para querer o nosso mal, para querer ver o nosso fracasso, a nossa derrota, para querer ver a nossa queda. A Bíblia diz que Sarah falou com Abraão para mandar a Gaia embora. Sarah falou com Abraão para mandar a Gaia embora. Embora para onde? Para o deserto. Com uma promessa. É claro. Deserto significa o quê? Deserto significa o quê? O que significa deserto? Lugar onde ninguém sobrevive porque não tem água. Ela mandou ela para o deserto por quê? Porque lá, com certeza, ela não iria sobreviver. E a Bíblia diz, queridos, que quando chega a promessa de Sarah, ela manda a Gaia, ela manda ele dispensar a Gaia. Abraão ora, fala com Deus. Sabe o que Deus diz? Faça tudo o que Sarah vos disser. Faça tudo. Deixa eu ver aqui, eu estou contra o sol. Vocês estão me vendo bem, gente? Eu estou contra o sol, né? Está bem escuro aqui para mim. Faça tudo o que Sarah vos disser. Aparentemente, Deus ficou do lado de Sarah. Aparentemente, sabe? Naquele dia, Sarah tinha certeza. Não. Deus está do meu lado. Por quê? Porque ele manda Abraão fazer tudo o que Sarah estava pedindo. Mandar a Gaia embora. Mas ele diz para Abraão. A partir de hoje, a Gaia está sobre a minha responsabilidade. A partir de hoje, a Gaia está sobre a minha responsabilidade. Sobre os meus cuidados, Deus te trouxe até aqui para lhe dizer. Que ele sabe muito bem quem te rejeitou, quem te abandonou. Deus sabe muito bem o que você fez e como foi que alguém pagou. Tem gente que pagou com ingratidão o bem que você fez. Tem gente, aleluias, que te usou. E depois que você não tinha mais nenhuma utilidade, essa pessoa simplesmente descartou. Tem gente aqui que está sentindo um copo descartável. Alguém te usou e depois que não tinha mais nenhuma utilidade. Simplesmente. O live caiu aqui. Se não dá para entender que é muito difícil, gente. Por gentileza, eu peço a vocês, tá? Deixem o joinha na live. Deixem o joinha da live. Se você é novo, é nova por aqui. Eu não acredito em coincidência não, tá bom? Já deixa o seu nome nesse canal de oração. Como é que eu escrevo o meu nome nesse canal de oração? É simples. Só é clicar na palavra inscrever-se. Quando você clicar na palavra inscrever-se, automaticamente o YouTube já faz isso para você. Ele já escreve o seu canal. Quando você clica nessa palavra inscrever-se, eu me comprometo a orar por você no mínimo três vezes ao dia. Tá bom? E é que nós respeitamos todas as religiões. Viu? O nosso Deus não tem religião, não. Você ama Jesus? Então você está no canal certo. Aleluias! Ela agora foi mandada embora para o deserto. E com pouco. E com pouco ela vai para o deserto. E a Bíblia diz, queridos, que ela fica dando volta no deserto porque ela sabia. Ela sabia do que iria acontecer. Ela sabia que não iria sobreviver. Porque o que ela tinha não era o bastante. O que ela tinha não era o bastante. Ela tinha muito pouco. Ela tinha um outro de água. É equivalente a cinco litros. Como é que vai sobreviver no deserto? Com tão pouco. Eu já quero que você coloque o teu primeiro nome. E a palavra providência. Coloque o teu primeiro nome. E a palavra providência. Providência. O que ela tinha era tão pouco. Era muito pouco. E o desespero bate. Quando aquele pouco que ela tinha. Acaba. Como profeta do Senhor. Escolhida por Deus e não por homens. Eu declaro pela fé e profetizo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa história não acaba. Não termina. Do jeito. Que a Sara quer. Do jeito que alguém quer. Mas do jeito que o Todo-Poderoso. Aleluias. Ele determina. Oh glórias. A Bíblia diz que agora. Ela se desesperou. Porque acabou de vez. E para ela não ver. A promessa morrer. Ela agora. Larga debaixo. De um pé de zimbro. E ela se afasta. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor. Obrador. O anjo do Senhor. Obrador. Aleluia. Alguém vai abradar aí. Um anjo vai abradar aí. Um anjo. Aleluias. Vai entrar em contato. Um anjo vai entrar em contato. E esse anjo que entra em contato. Deus manda te dizer. Deus manda falar. Tem um anjo aí que vai entrar em contato. É Deus que está enviando. Eleva os meus olhos. Para os montes. E me pergunto. De onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Criador. Dos céus. E Criador da terra. O anjo entrou em contato. Chamou ela pelo nome. A providência vai entrar em contato. Eu vejo a providência entrando em contato. O anjo bradou. O anjo bradou. E ele chamou. Ele chamou. Aleluias. H pelo nome. Tem anjo aí que vai te chamar. Pelo nome. Aleluias. Aleluias. Ele entrou em contato. E entrou em contato. Quando ela já não tinha mais ninguém. Entrou em contato. Quando ela estava naquele desespero. Pensando que tudo acabou. Deus é socorro. Vem presente. Nos momentos de tribulação. E o Senhor te trouxe. Até aqui para dizer para você. Aleluias. Tem socorro chegando. Tem providência chegando. Nesse deserto. Tem socorro de Deus chegando. Tem providência chegando nesse deserto. Oh glória a Deus. Aleluias. A Bíblia diz queridos. Que a providência entrou em contato. Porque Deus mandou. Deus está mandando alguém. Entrar em contato. E tem algo. Que está te trazendo preocupação. Outras pessoas. Desespero. Tristeza. E eu declaro. Pela fé e profetizo. Que esse contato aí. Ele vem de um anjo. Você vai olhar e você vai dizer. Isso não parece ser humano não. Isso é um anjo. Isso é um anjo. Vai ser a resposta de Deus nesse cenário. A resposta de Deus. Para essa situação. Onde alguém queria ver. Queria ver o teu fracasso. A tua derrota. A tua morte. Deus é aquele que vai mudar a tua sorte. E sagar porque te aflige. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro da promessa. Deus ouviu o choro do menino. Lá onde você largou. Levanta-te. Ergue-te. Ergue-te pois. Deus está dizendo. Ergue-te pois. Como assim Senhor? Megué como? Eu não tenho ninguém aqui para me estender as mãos Através dessa palavra Deus está te dizendo É que te Eu te fortaleço Eu te ajudo Eu te levanto Com a desta da minha justiça Ebenezer Ebenezer Até aqui me sustentou o Senhor É com a ajuda de Deus Que Ele vai te colocar de pé Com o testemunho nas mãos Tem coisa minha gente Na vida da gente que a gente não perde Viu? A gente se livra Nem tudo são percas Algumas coisas Sabe o que é? Há algumas coisas É Deus livrando a gente Tem gente aqui que estava chorando Tem gente aqui que chorou Por algo que foi Deus que livrou Foi Deus que tirou Tem pessoas que saíram de lugares E você se agora O que é que vai ser da minha vida Você ainda vai agradecer Porque as pessoas sem querer Acabaram te ajudando Te dando uma forcinha Quando Deus está no controle Até quem tenta atrapalhar ajuda E tem coisas que acontecem A Bíblia diz Que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam A Deus Foi pecar Não Foi livramento Tem gente que mandou você embora Fechou a porta na tua cara Você fez tanto Houve pouco reconhecimento Ou reconhecimento nenhum Aleluias O céu viu o que você fez Tem recompensa chegando da parte de Deus Para aquilo que você fez Você fez por pessoas Tem gente que está aqui Que deixou de realizar os teus sonhos Para realizar o sonho de Abraão Para realizar o sonho de Sara Tem gente aqui Aleluia Que Deus me revela Olha só Você emprestou Que ninguém Não emprestaria Me diga A H emprestou Foi o ventre dela Para realizar o sonho de alguém Que era estéreo Não houve reconhecimento Mas o céu te trouxe até aqui Para dizer para você Não espere Tá Não espere que ninguém Reconheça aquilo que você faz Continue fazendo o bem Porque tem gente que está aqui Nessa live Um dia eu já fiquei muito triste Com pessoas ingratas E eu disse assim Sabe uma coisa Nunca mais eu vou fazer isso Por ninguém Deus falou assim para mim Você Já se arrependeu Pelo bem que você fez O bem que você fez Se fez falta Sempre logo em seguida Seguida eu trago a recompensa Tem gente que está aqui Nessa live Que Deus manda dizer para você Não espere Que pessoas Reconheçam O bem que você faz Continue fazendo o bem Plantando boas sementes Aqui na terra Ainda que ninguém reconheça Lá no céu tem um Deus Que tem dois livros Nas mãos dele O livro da vida E o livro das obras E o livro das obras Aleluia Depois que ela se ergueu Ela pegou a vasilha vazia Porque Deus agora Tirou as escamas dos olhos dela Aleluia Aleluia Deus tirou as escamas dos olhos de H E ela pode Ela pode contemplar O que estava esperando Preparado Separado para ela Que Deus abençoe Os dizimistas Os ofertantes Os apoiadores Deste canal Abençoadores Desse ministério E multiplique Trinta Sessenta E a cem por um Cada semente Plantada Eu declaro Que você vai receber Aquilo que Deus Colocou nas mãos De H Tem coisa Que está vindo Das mãos de Deus E você que gostaria De abençoar Esse ministério Abençoar a minha vida Abençoar esse canal Porque através Da sua semente Você também me apoia Aqui no Youtube Você pode fazer isso Através do Superchat Está aqui O sinalzinho A sigla Ou você pode fazer também Através Das informações Que estão Na bio do meu canal Perto da minha Fotinha Bom? Que Deus te abençoe A Bíblia diz Que ela se levantou E Deus está mandando Você se virar sozinho Muitas das vezes A gente vai Sabe? A gente vai precisar De uma mão estendida E não vai ter Essa mão estendida Conta com Deus Conta com Deus Conta com quem? Com Deus É o único Que não nos abandona Agora contou com Deus Se ergueu sozinha Deus tirou as escamas Dos olhos dela E ela contemplou E ela viu Que Deus Estava no controle De todas as coisas Que aquilo que Deus Permitiu Foi para o bem dela Foi para o bem dela Quando ela olha Ela contempla O que é mesmo Al que já estava Esperando por ela E ela no deserto Deus preparou Cecilda Uma surpresa Para você Viu? Tem algo que já está Reservado Tem surpresa Para você Nesse deserto Tem uma reviravolta Tem uma situação Onde Deus me revelou Você triste E Deus manda Eu declarar O salmo 126 A aqueles que saem Chorando Enquanto lança Sua semente Voltarão com Cânticos de alegria Tomem posse E o resultado Nas suas mãos Trazendo Seus festas Trazendo Testemunho A Bíblia diz que Ela viu Deseca não é lugar De água De água Não Deus se trouxe Até aqui Para dizer Para você Que ele vai Deixar a gente Confundida Vai ter Gente que vai Ficar confusa Como assim? Eu pensei Que agora Ela iria morrer Mas como assim? Mas como assim? Eu não estou entendendo Nada Deus vai confundir Os teus adversários Deus vai Confundir Os adversários Mas como assim? Tinha uma fonte Inreservada Separada Para ela E ela Naquele lugar Era naquele lugar Que ela pensou Que seria A morte dela Tem fonte Que está Separada Para você Deus vai fazer Uma grande surpresa Viu? Deus vai fazer Uma grande surpresa Tem gente Que só estava Querendo saber Da notícia Que você Morreu Só estava Querendo saber Da notícia Que agora Chegou o fim Da linha Acabou Para você E Deus Mas é Para você Aleluia Preparei Uma surpresa Para você Para tudo Há um tempo Determinado Tem gente Daqui Que chorou Eita Caiu até O salado Da minha mão E o vento Está soprando Contrário Aqui agora Sempre Venta Daqui Para cá E agora Vem ao contrário Deixa eu profetizar Esse vento Contrário Esse vento É favorável Viu? Aquilo que Vem contra você Vai te favorecer Em nome Do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Deus te trouxe Até aqui Para dizer Para você Eu vou exaltar O teu favor Aquilo que Veio contra você Aquilo que Veio contra você Tem gente Que vai aqui E vai agradecer Se prepare Porque você Vai agradecer Eu vejo você Agradecendo Viu? Você vai agradecer A pessoas Você vai agradecer A pessoas Que te prejudicaram Você vai agradecer Pessoas Que fizeram Coisas Para te prejudicar E acabaram Ajudando Tem gente Tem gente Que tá aqui Meu Deus Parece que o Senhor Tá a favor Meus inimigos O que é que Tá acontecendo Deus sabe O que está fazendo Ainda que hoje Você não esteja Entendendo nada Aleluias O que você precisa É confiar E descansar em Deus Saber que Ele Tá no controle De todas as coisas Ainda que eu não entenda Não consiga Não consiga Compreender Mas eu sei Que os planos De Deus São bem melhores Que os meus Não tento entender O jeito A forma Que Deus vai trabalhar E vai te dar vitória Muitas das vezes Deus vai permitir Que uma Sara Faça a cabeça De um Abraão Que você saia De lugares Com tão pouco Tá entendendo Tanta responsabilidade Mas porque Deus não dá A glória dele Pra ninguém Deus não dá A glória dele Pra ninguém Abraão é tão rico Tinha tanto Mas Deus não deixou Deus deixou Ele dar pouco Sabe pra quê Pai depois Ele diz Eita A gagória Tá fazendo sucesso Virou empresária A gagória Tá bem de vida Mas foi por causa De Abraão Deus não dá A glória dele Pra ninguém Deus não dá A glória dele Pra ninguém Ela encheu A vasilha Vazia E eu quero Declar E profetizar Que você Vai encher Você vai encher Aquilo que tá vazio Aquilo que tá vazio Em nome do Senhor Jesus Vai transbordar Deus vai Deus vai te dar Condições De cuidar De criar De manter Aquilo que ele te deu Eu vejo Que tá aqui Tá preocupado Como é que eu vou Eu vou manter Esse menino Como é que eu vou Como é que eu vou Manter Essa promessa Aqui Não vai ter Construção Faltando Faltando Condições Olha o vento Olha o vento E você não vai vender Aquilo que Deus te deu Você não vai se desfazer Daquilo que é promessa De Deus Pra tua vida Eu vejo Deus te dando Condições Eu vejo Deus te dando Condições Te manter Você vai manter Aquilo que Deus te deu Aleluias Não vai morrer A água tá presente A água tá presente Tem gente que tá aqui Deus me revela Tem gente que só teve O nome de De que fez Eu vou Eu vou ativar O modo do destino Aqui Sabe Aleluias Tem o nome De que fez O fim Mas jogou A responsabilidade Para você E eu vejo Que tá aqui Com poucas Condições Para criar Educar Cuidar Deus manda dizer Para você Estar sobre A minha responsabilidade Até aqui Deus não deixou Nada faltar E Ele manda dizer Para você Que o Senhor É teu pastor E não vai faltar Nada Eu vejo Deus suprindo As tuas necessidades Tem gente Que podia fazer Mais Mas é mão De vaca É mão De vaca Ah Senhor Entende Que tá aqui Deus manda dizer Para você Você não vai Precisar Das migalhas Viu Porque Deus Tem algo Para colocar Nas tuas mãos E você Não vai precisar Mais de migalha Teve um dia Que Alguém Colocou a migalha Na minha mão E sabe o que Deus Diz pra mim Eu sou acostumada Gente Eu sou acostumada Viu Por isso que Deus Escola as coisas Loucas Né É uma pessoa Ser doida Né Eu já Não foi a primeira vez Segunda vez Terceira vez Eu já abri mão De dinheiro Teve alguém Chegou Me deu uma migalha E eu digo Olha Fica para você Eu não vou Eu não vou Precisar disso não Viu Eu já abri Mão de coisas Para ver a glória De Deus na minha vida E tem gente Que está aqui Aleluia Você vai receber Da mão de Deus E de migalhas Você não vai mais Precisar Você não vai mais Precisar de migalhas Deus vai olhar E entregou Na mão dela Tem gente Que está aqui Abra as suas mãos Você vai Você vai receber Diretamente As mãos de Deus Deus vai abrir Teus olhos E o que você Vai receber É das mãos De Deus Aquilo que você Vai agradecer Pelo mal Que alguém fez Contra a tua vida Deus tirou Aquele peso Das costas dela Deus tirou Aquele fardo Pesado Através Do que? Através Daquele poço Deus Aleluia Deus tirou Aquele odo E das costas De agar Quem não deixou Seu like Queridos Deixe seu like Na live Tá bom Quem é novo Por aqui Não sai daqui Sem deixar o teu nome Nesse canal De oração Como é que eu escrevo Meu nome Nesse canal De oração Só é você Clicar na palavra Escrever-se O Youtube já escreve Seu nome Você não paga Nada por isso Aleluia Ela agora Viu Deus trocou Eu vejo uma mudança Eu vejo uma mudança Deus não vai Melhorar a tua vida Deus não vai Aleluia Melhorar a tua vida Deus vai mudar A tua vida Viu Deus não vai Melhorar Deus vai mudar Deus trocou Uma solução Paliativa Por algo Definitivo Ela tava Com odre Cinco litros Acabou Tem coisa aí Que Deus mande É pra você Acabou Porque tinha que Acabar mesmo Pá que tá chorando aí Pelo leite derramado Pelas decisões Que você Tomou E sabe Quebrou a cara É desse jeito mesmo Tem gente Que nos engana Direitinho E tem várias pessoas Que estão aqui Nessa live Que foram enganadas Tem gente aí Que acha que te enganou Pensa que Deus Não viu A Bíblia diz Que Deus É um justo Juiz Deus É um justo Juiz Agora Deus Abriu a visão Dela E disse Olha só O que é que eu tenho Pra tua vida O que eu tenho Pra sua vida É bem melhor O que eu tenho Pra tua vida É bem melhor Viu Olha o que é que eu tenho Pra tua vida Aleluia É bem melhor Tem gente aqui Aleluia Que não vai sentir Falta Você não vai sentir Falta Você não vai mais chorar Eu já chorei Por coisas E logo em seguida Agradeci Porque tem coisas Que a gente não pede A gente se livra Deus sabe Que tira Deus sabe Que traz Coloca aqui Nos comentários Seja feita A tua vontade Senhor Você acha Que Deus Olha só Já me arrancaram Da obra E destruíram Meu coração Eu era obreira Número um Sabe aquela Obreira pastora Que cuidava De tudo Subia monte Descia monte Era responsável Pelo culto De segunda-feira Que só tinha Três pessoas E mesmo assim Pagava o preço Pelas ovelhas Limpava o chão Da igreja Que havia Mais Cinco mil pessoas Orava Com imposição de mão Culto e libertação Ônibus E mais ônibus De pessoas E Andava Quilômetros A pé Para cuidar Da igreja Não recebia Nada em troca Eu sempre fui Investidora Do reino de Deus E Esse pastor Com a sua esposa Que Acreditava Na minha chamada Um dia Nós estávamos Num monte Quando ele Falou assim Para mim Ôbreira Um dia Eu vou te encontrar E vou te encontrar Como pastora Porque Porque Deus Tem algo Na tua vida E houve Uma bolícia Esse pastor Foi embora Eu fiquei Com a promessa A responsabilidade De cuidar Da igreja E chegou Um novo pastor E quando ele Vinha as pessoas Pedindo oração Ele ficou Enciumado Aí eu perguntei Para ele Sobre a campanha O propósito Que ele disse Quando o pastor Fala Obreira Obreira Fica calada Você quer mandar Quem Que me humilhou Aí eu Fiquei sentida Eu passava O culto Todinho De pé De pé Do lado direito Do altar Servindo Sem ganhar Nada Do homem Mas ganhando Os dons espirituais A unção Porque tudo Que eu consegui Aleluia Foi através De muitos Sacrifícios Espiritualmente Falando E aquela Pessoa Me humilhou Ele viu Que Eu fiquei triste Fiquei lá No meu canto Aí ele mandou Me chamar Minha mãe também Era obreira Nesse ministério Eu fui humilhada Na frente da minha mãe Foi triste A minha mãe Teve Tinha um problema De coração Que Deus revelou O problema Em um ciclo De oração Ela tinha um problema De nascença Ela podia morrer A qualquer hora A qualquer momento Até dormindo Deus revelou O problema Em sete dias Diz que ia solucionar Em meio de sete dias Minha mãe fez a cirurgia Com mais de quatro mil Pessoas na frente dela Através de um anjo Que Deus colocou Colocou Aleluia Na santa casa Onde não tinha Mais ninguém Mas tinha Sabe o que? Aleluia Aleluia Zobra Obra pro reino De Deus Coisas que eu fiz Na vida de pessoas E elas não reconheceram Eu corria o risco De perder a minha mãe Naquele dia Quando ele olhou Pra mim Aqui nessa igreja Escuta bem Você não presta Você não serve Nem pra limpar O piso Dessa igreja E nem vai falar Com o bispo Porque se você For falar com o bispo Pra que que vai acontecer A situação Vai piorar Pra você Tá Se conforme Porque você aqui Vai sair Você vai sair Humilhada Eu tinha serviço Prestado pro céu Aleluia Aleluia E Eu não fiz nada Pra merecer aquilo Sabe o que Deus fez? Aleluia Fez isso aqui Que tá acontecendo Aí Deus foi lá E me deu um poço Do nada Surgiu Um poço E hoje Agradeço Eu agradeço Porque se ele Querer Ele me deu O empurrãozinho Me mandar Pro deserto E lá Deus fez Uma grande surpresa Que você vai receber Da mão de Deus A Bíblia diz Que os humilhados Serão exaltados Tem gente daqui Que sai humilhada De lugares De relacionamentos Onde você Só fez o bem Que você vai receber Vem da mão de Deus É claro Que Deus Vai usar alguém Aleluia Deus vai te exaltar Ainda tem gente Que vai saber Vai saber Vai saber Que você Sobreviveu Vai saber Que o teu ministério Não morreu Vai saber Que você Sobreviveu Não é pra tua morte É pra mudar A tua sorte A Bíblia diz Que agora Deus entregou O poço Aleluia Ela saiu Mas saiu Com a promessa Ela saiu Mas saiu Com Deus Quem tem Deus Tem tudo Ela saiu Com Deus Saiu Com a promessa E o Deus Do Salmo 23 O Deus Do Salmo 23 Estava lá Com ela Pra mudar Aquele cenário Pra mudar Aquela situação Pra virar Aquele jogo Ela agora Deus Deu condições Levanta sua mão Deus vai te dar Condições Deus vai te dar Condições Para você Manter aquilo Que você Não tinha Condições O Deus Da divina Providência Providenciou Um testemunho Lindo pra você Aleluia Muitas das vezes Deus não Tira a gente Do deserto Pra mostrar Aleluia Que quando Ele quer Ele nos faz Prosperar Aleluia Isso é um deserto Foi lá no deserto Que ela morreu Vai prosperar aqui Vai dar certo Onde alguém Estava pensando Que ia dar Tudo errado Aleluia H sobreviveu A promessa Sobreviveu Sabe por quê? Porque Deus Cuidou Porque Deus Cuidou E Deus Manda dizer Para você Oh aleluia Que o Deus Que cuidou Da promessa De H Está cuidando Da tua promessa Está cuidando De você Está cuidando De você Está cuidando De você A Bíblia Diz que a promessa Cresceu Eu vejo Uma promessa Eu vejo Uma promessa E essa Promessa De crescimento Levanta As mãos Ismael Você Que alguém Diz Assim Como eu Ouvi Não tem Espaço Para você Aqui Sai Daqui Não tem Espaço Para você Prosperar Não tem Espaço Para você Fazer a obra Que não Deus Me trouxe Até aqui Para dizer Para você Levante Sua Cabeça Levanta Tua Cabeça Pois a Bíblia Diz que aqueles Que saem Chorando Enquanto Lanço Sua Preciosa Semente Voltaram Com cânticos De alegria Sara Disse O meu Filho Não vai Dividir A terra Com você Ismael Aqui Não tem Lugar Para você Aqui Não tem Espaço Para você Crescer Tem Gente Que assim Como eu Saiu De lugares Que você Não queria Porque Alguém Simplesmente Falou Não tem Espaço Aqui Para você Aleluia Eu vim Aqui Para dizer Para você Que você Tem uma Promessa Que Deus Cuida Deus Cuida Aleluia Deserto Deserto É lugar De depender De Deus Aleluia Ninguém Cresce Sem dor Sabe Essa dor Que você Está sentindo É para você Crescer Esse ministério Cresceu Através Da dor Da humilhação Sabe O que Deus Mandava Mandar O povo Na minha Casa As pessoas Iam me visitar De repente Estava lá Caída Na sala Da minha Casa Deus Curando Libertando Iam dar Um abraço De repente As pessoas Caíam Dentro Da sala Deus Curava Libertado Deus Mandava A bênção Me procurar E Quanto menos Eu esperava Deus Trazendo A recompensa Para mim Tinha pessoas Que vêm De povoados De fazenda Pessoas simples Onde eu fui ungida Um lugar muito simples Assim como Davi Eu fui consagrar Numa fazenda Cinquenta Pessoas Deus preparou Um culto Um banquete Mandou Preparar Um banquete Lindo Eu fui ungida De surpresa Aleluias Papai Te trouxe até aqui Para dizer Para você Vai ter surpresa Aí nesse cenário Tua história Não vai terminar Desse jeito Não Aquelas pessoas Viam De repente Olha Estava entregando O dízimo Dentro da minha casa De ser originado As causas As vitórias E de repente Não deu mais Para ficar na casa Ficou na garagem Da casa dos meus pais O ministério Começou sem porta E aqui estamos nós Para a glória De Deus Essa dor Aleluias É para crescer Tu crê? Está doendo Mas para crescer Tem gente Tem gente aqui Que está crescendo Você tem mais Experiência Está doendo Está sofrendo Você está aprendendo Está machucando Mas você Mas está te ensinando E toda promessa Tem um tempo de espera Mas Deus já decretou A tua vitória Nessa terra Quem tem Deus Tem tudo Saio sem nada Nada Eu saio com a permissão De Deus E isso que acontece Quando a gente Sai com Deus A gente não perde nada A Bíblia diz que Deus preparou Uma fonte Um poço Um deserto Para ela Ismael viveu Cresceu Eu quero em nome Do Senhor Jesus Compartilhar Essa unção Do crescimento Ele cresceu Se tornou flecheiro Oh Glórias Não gente Esse choro Não é de Não é de tristeza Não Viu É de gratidão Por tudo que Que Deus faz Sabe Eu tinha tudo Para não chegar a lugar nenhum Eu tinha tudo Para ser um projeto falido Meu ministério Tinha tudo Para ser um fracasso Porque pensa Pessoa que não teve ajuda Não teve focinha Eu tinha que me virar sozinha Me erguer sozinha Sempre fui eu e Deus E nessa história É você e Deus Viu? É você e Deus Coloca aí nos comentários A partir de hoje Sou eu e Deus Oh Aleluia É você e Deus A Bíblia diz que aquilo Que era para ser A morte dela Agora foi motivo De De alegria Oh mamãe De alegria Você ainda vai se alegrar Com aquilo que Deus Fazer na tua vida Prepara teu coração Para as fortes emoções Que vem aí Da parte de Deus De Deus Para tua vida Estou aqui no cenário Mais que profético Ali é uma nascente Uma nascente Está vindo lá? Tem uma nascente aí Bem pertinho de casa Quem toma posse? Tem água aqui Estou pregando E aqui tem uma nascente Parece uma piscina Não é gente? Mas é uma nascente ali Água jorra Tem uma nascente Eu quero preparar Quero profetizar Essa surpresa Os passos estão verdinhos Ali, né? O cenário está verde, gente Não tem efeito celular não, viu? É a cor mesmo É a realidade Por que está dessa cor? Porque tem água Aleluia Está lá no quarto Está Acho que é Eita, não está aqui no sofá 23 pessoas 23 pessoas 23 pessoas Que se tirem de Deus Aleluia E foram tocadas Oferta nessa live Nesse culto A oferta que Deus Colocar no teu coração Eu vou dobrar os meus joelhos Eu vou dobrar os meus joelhos, tá? Vai ser nesse cenário profético Olhando pra esse poço O Deus que Supriu As necessidades Desse ministério O Deus que sustentou A minha casa Quando o papai partiu O Deus que não deixou Nada faltar Mas fez uma grande surpresa Ele mesmo Que vai fazer uma surpresa Na tua vida Quando alguém pensar Que acabou Que é o fim Aleluia Deus vai lá e E manda um anjo Falar 23 pessoas Com a oferta Do teu pouco Como assim? A Bíblia diz que Fiel tu foste no pouco E sobre o muito Eu te colocarei A gatinha pouco Mas no muito Deus colocou Aquele que habita No abrigo do Altíssimo E descansa A soma do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus Em que confio Porque Ele te livrará Do laço caçador E do veneno mortal Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo De suas asas Você encontrará refúgio A fidelidade dele Será o teu escudo Protetor Você não temerá O pavor da noite Nem a flecha Que voa de dia Nem a peste Que se propaga Nas trevas Nem a mortandade Que assola O meu dia Mil poderão Cair ao teu lado Dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Somente com os teus olhos Meu Deus Somente com os teus olhos Olharás E contemplarás O castigo Dos ímpios Se você fizer Do Altíssimo O teu abrigo Do Senhor O teu refúgio Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará a tua tenda Porque a seus anjos Ele dará Oda a teu respeito Para te guardar E te livrar Em todos os teus caminhos Com as mãos Eles te segurarão Para que você não tropece Com o teu pé Em alguma pedra Você pisará o leão E a cobra Pisoteará O leão forte E a serpente Porque ele me ama Eu resgatarei Eu o protegerei Pois conhece meu nome Ele clamará a mim E eu lhe darei resposta E na adversidade Estarei com ele Vou livrá-lo E cobri-lo de honra Vida longa lhe darei E mostrarei A minha salvação Eleva os meus olhos Para os montes E me pergunto De onde me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor O Criador dos céus E Criador da terra Ó Deus Pai Todo-Poderoso Socorre o teu filho A tua fila Que está aqui Meu Pai Entra com providência Meu Deus O Senhor sabe Das responsabilidades O Senhor sabe O que está faltando Deus do Salmo 23 Supra meu Pai As necessidades Do teu povo O Senhor é meu pastor E nada me faltará Em verdes pastagens Me faz repousar E me conduz As águas tranquilas E me restaura O vigor Guia-me Nas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Mesmo Quando eu andar Pelo vale Da sombra E da morte Eu não temerei Perigo algum Porque o Senhor Está comigo A tua vara E o teu cajado Me protege Preparas o banquete Para mim Na presença Dos meus inimigos Tu me honras Ungindo a minha cabeça Com óleo E fazer Transbordar O meu cálice Sei que a bondade E a fidelidade Me acompanharão Todos os dias Da minha vida E voltarei a casa E voltarei a casa Do Senhor Enquanto eu viver Meu Senhor E meu Deus Vai ter misericórdia Eu dobro Os meus joelhos E eu oro Pelos necessitados Pelos desamparados Desabrigados Desempregados Eu oro Pai Eu oro Por cada pessoa Que está Parece que está Nesse lugar Sozinha Não tem ninguém Tu és Socorro Deus Que está Sempre presente Nos momentos De tribulação Pai Em nome de Jesus Tenha misericórdia De cada pessoa Que está aqui Vê meu pai O que é que tem Na conta bancária Nas mãos Dessa pessoa Para sustentar A casa A família Arcar com As suas Obrigações Vem suprir Senhor As necessidades Vem abrir Meu pai As portas Eu oro Por essa mãe Que está Sozinha Tão pouco Deus Para criar Seus filhos É mãe Solteira Eu oro Meu Deus Por aqueles Que choram Que o Senhor Vem acessar As lágrimas Eu oro Meu Deus Por aqueles Que estão Com medo De morrer Está assustada Com o deserto Meu Senhor E meu Deus Escute A nossa oração Escuta Meu Pai Escuta O nosso Clamor Nós só Temos O Senhor Meu Deus Nós só Podemos Contar Com o Senhor Ajude Meu Pai Ajuda Pai Manda Um anjo Com a resposta Manda Um socorro Meu Deus Eu dobro Os meus joelhos Eu me humilho Para que o Senhor Meu Pai Cuide Cuide Cada pessoa Que está aqui Que não deixa A história Dela A história Dele Terminar Do jeito Que alguém Quer Mude Meu Pai Mude Essa situação Opera O milagre Deus Essa água Está jogando Aqui Porque aqui Tem uma nascente Tem uma fonte Entrega Meu Pai A fonte Tu és a fonte De água Viva Água Da vida Tu és a água Da vida Deus O pão Que nos alimenta Mostra Que o Senhor Está presente Papai Mostra Que o Senhor Está presente Levante Suas mãos Para o céu Igreja O cenário Aqui está Mudando Está caindo As gotinhas Aqui De água Sobre a minha Cabeça Meu Pai Erega Essa semente Da terra Seca Muda Esse cenário Pai Muda Essa situação Muda Esse cenário Deus Muda Essa situação Meu Deus Foi o Senhor Meu Pai Que acabou Com o choro De agar Mostrando Que o Senhor Estava presente Meu Deus Acaba Com essa Situação Humilhante Mude Pai Esse resultado Diagnóstico Reverte Essa situação Reverta Meu Deus Essa situação Deus Dos humilhados Dos esquecidos Dos dejeitados Escuta Senhor Deus Daqueles Daqueles Que não tem Ninguém Venha Prover Meu Deus Venha Prover Na vida Do teu Povo Escuta Deus Escuta Faz Alguma Coisa Senhor Se não Tiver Ninguém Manda Um anjo Entra Em contato Entra Em contato Senhor Entra Em contato Com a tua Filha Entra Em contato Com teu Filho Que já Não aguenta Mais Senhor Esse Sofrimento Que já Não aguenta Mais Meu Deus Tanta Humilhação Na vida Responde Deus Responde Responde A nossa Súplica Responde As nossas Orações Tem misericórdia Deus Tem misericórdia Nos livra Nos livra Meu Pai Nos ajude Nos ajude Ó Deus Ó Deus Ó Aleluia Estão vendo Estão vendo Aqueles Pinguinhos Sobre a água Estão vendo Os pinguinhos Estão vendo É chuva É chuva Aleluia Está chovendo Aqui Começou a chover Abra as mãos E recebem Que Deus Que Deus Que Deus Estão vendo Gente Deus Está mandando Chuva Está começando A ventar A chover Abra as mãos Os pássaros Estão voando Aqui Está começando A chover Está começando A chover A chover Aqui A Seu Entrego Deus A vida De cada Pessoa Que está Aqui Eu peço Que O Senhor Não deixe nada Faltar Se eu Posso Providenciar E trazer A resposta Meu Pai A resposta Para os Corações Aflitos O Deus Aleluia Deus, que não deixou. Eita. Está chovendo. Está chovendo. Eu estou na chuva, gente. Está chovendo. Quem tem glória. Está chovendo. Que Deus venha regar cada semente. Que Deus venha regar. Cada semente está chovendo, gente. Chuva. Chuva de graça. Aleluia. Chuva de graça. Chuva de graça. Está descendo agora. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu tomo posse dessa chuva. Eu tomo posse, aleluia. Dessa água. Que está vindo do céu agora. Oh, Glórias. Está chovendo. Está chovendo aqui agora. Eu quero profetizar. Eu quero declarar e profetizar. que aquilo que Deus vai enviar para você, aleluia, vai fazer você entender que tem coisa que a gente não perde. Amém? A gente não perde. A gente não perde, né, Deus? Com Deus a gente... A gente sempre ganha. Que Deus abençoe você. Sua casa, sua família. Eu vou me despedindo. Aleluia. Com essa chuva que está descendo aqui. E esse posto que está atrás aqui de mim. Profetizando o melhor de Deus. Na sua vida. Amém? Onde essa live chegar. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus chegue. Com a água. Com a vida. Que Deus chegue, aleluia. Com a providência. Com a provisão. Compartilhe o máximo que você puder. Deixe seu like. Se não é inscrito no canal. Se inscreva. Em nome do Senhor Jesus. Beijo. Que Deus te abençoe. Ótimo dia para você. Para toda a sua semana. Para toda a sua família. Eu aguardo aqui seu testemunho. Que é para a glória de Deus. Fique na paz, Senhor Jesus. Que Deus regue cada semente. Deus abençoe os dizimistos, os ofertantes. É atribuir, recompense. Aleluia. Só teu óculos está torto, gente. Aleluia. Com essa fonte. Que vai orar. E nunca mais vai parar. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.